Bem, o que é que não te contam sobre melhorar memória após os 60 anos, né? Essa é uma dúvida muito comum no consultório, aqui também no canal, vocês perguntando assim, ah, Júlio, eu já tenho 60 anos, que na verdade a maioria do meu público tem essa faixa etária, né? E fala, como é que eu faço para melhorar memória, né? É joguinhos, é palavra cruzada, né? O que é que eu faço, né? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, naturalmente o processo de envelhecimento envolve e piora em algumas funções cerebrais, não tem jeito, né? Eu gosto de falar desse jeito, eu até brinco com meus pacientes, eu falo assim, você envelheceu, sua pele mudou, né? Sua capacidade muscular teve uma piora também, né? Sua capacidade aeróbica de fazer atividade, né? Naturalmente, alguém com 60 anos, ela é pior do que alguém com 30 anos. Então, esse é o processo de envelhecimento normal, né? Não tem como a gente parar o processo de envelhecimento normal, mas tem como a gente fazer isso de forma mais tranquila e melhor. Claro que existem algumas pessoas que até melhoram várias habilidades, inclusive a habilidade cerebral, e eu vou te explicar por que acontece às vezes com essa pessoa, né? Como também a gente conhece pessoas e algumas pessoas falam isso, ah, Júlio, eu não fazia atividade quando era jovem, hoje eu consigo correr o que eu não conseguia correr quando era jovem, né? E eu vou te explicar direitinho, né? Como se dá o processo, quais estratégias você tem que ter, né? Primeiro lugar, fato, eu te falei, né? Do processo de envelhecimento, então a capacidade, né? De conexão de neurônio, né? De pegar novas habilidades, ela está prejudicada com o envelhecimento, não tem o que a gente fazer sobre isso, né? Mas mesmo assim, por mais... Da mesma exemplo que eu dei da atividade capacidade muscular, por mais que eu fale isso, quanto mais você se exercita, melhor você fica. E além disso, né? Com todo o histórico de vida, alguns processos podem sim ser mais fáceis. Por exemplo, já tem vários trabalhos mostrando, né? A habilidade de resolver conflitos é melhor quando você envelhece, né? Alguns problemas que você já passou anteriormente com o envelhecimento, você vai conseguir resolver mais rápido, né? E mais fácil do que alguém mais jovem que não tem experiência contra isso, né? Então a gente vai ter que jogar para tentar melhorar a sua capacidade de memória dentro desse contexto. Então o que eu digo para todo paciente? É indispensável que você exercite sua memória. Como você vai exercitar sua memória, né? Com o que você gosta de fazer. Júlio, eu gosto de ler, pode melhorar a memória? Claro. Eu gosto de estudar, claro. Às vezes fazer outra graduação, tem faculdade da terceira idade hoje em dia, né? Aprender outro idioma também. Então tudo que envolva atividade cerebral, que seja prazeroso para você, há uma chance grande de dar mais certo. Se você fizer aquilo com grande esforço, uma atividade que você não gosta, é muito difícil aquilo melhorar. Por exemplo, palavra cruzada, e muita gente me fala isso, que é o clássico do idoso, né? Todo mundo dá uma palavra cruzada para ele exercitar a memória. Mas se ele não gostar, aquilo não vai ser um exercício que ele vai conseguir fazer rotineiramente. E toda essa atividade de habilidade nova, fazer rotineiramente. Além disso, cuidar do corpo físico, né? Já falei pra vocês, bombeamento do coração, bom, melhora também a memória. Então fazer atividade física é bom para a memória, comprovadamente. A gente sabe disso que acontece. Cuidar da alimentação e tratar as doenças que andam conjuntamente, né? Com envelhecimento, né? Diabetes aumenta, pressão alta, também melhora a memória. Não é papinho, não, é comprovadamente, porque o cérebro precisa de sangue, né? Quem leva os nutrientes para o cérebro é o sangue. Então se você tiver obstrução, se você tiver problemas vascular, se o sangue não chegar direito, né? Obviamente seu cérebro piorará as atividades dele, né? Então fazer uma atividade que você gosta, fazer as atividades físicas, né? Controlar a alimentação e comorbidades que você tenha. Todas as tarefas vão fazer sim você melhorar sua memória, né? Além disso, criar estratégias, né? O envelhecimento ele dá isso, né? Dá experiência para você. Então você tem que fazer isso jogar ao seu favor. Como você vai fazer, você já se conhece. Você sabe as atividades que você gostou, que você não gostou. O que você pega fácil, o que você tem habilidade para fazer, né? É idioma para viajar. Então tem um paciente que fala assim, Ah, Júlio, o que eu estou fazendo agora, né? Eu vou viajar para um determinado lugar e aprendo o idioma. Eu vou para a Argentina, então eu vou tentar aprender o idioma naquele ano. Pronto. Você criou uma rotina, você criou um objetivo, você criou uma atividade prazerosa, né? Isso você vai colocar em prática. Então tudo isso ajuda o seu cérebro, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não fique triste quando eu falo. Às vezes as pessoas falam, Ah, Júlio, é cruel falar que o envelhecimento acontece, que a memória vai piorar com o envelhecimento. Mas a gente tem que ser honesto. A gente tem que ser biológico. Algumas coisas vão acontecer com a frequência maior que o envelhecimento. Câncer, AVC, infarto. Isso não é para desejar nada para alguém, né? É sim para a pessoa saber esse contexto e tentar melhorar. Da mesma forma, se a memória vai piorar, o que é que eu vou ter que fazer? Exercitar de forma organizada para melhorar a minha memória. Espero ter ajudado.